A gente tem ainda uma repercussão sobre a trégua da espante-vídeo, dizendo que Israel reconhece que o Hamas está mais preparado após o cessar-fogo. Então, o que eu tenho visto, e isso me preocupa, evidentemente, é declarações dúbias de Israel. Por um lado, eles estão apoiando a trégua, estão concordando, assinaram com o Hamas, que eles dizem que é um grupo terrorista, mas mesmo assim eles negociaram. Mas eles disseram, acabando a trégua, nós vamos ocupar Gaza, vamos continuar os ataques e vamos destruir o Hamas. Eu não sei se isso é jogo de cena, se é para o público interno mais radicalizado, tem uma parte de Israel que defende a eliminação total dos palestinos, ou se, não sei ainda, interpretar isso. Neste momento, eu estou acreditando que não há clima para voltar os ataques, então, que esta trégua pode mesmo ser prorrogada e ficar permanente. Essa matéria aí diz que é uma avaliação militar, que o Hamas está mais forte depois que houve a trégua. Não sei se isso vai fazer com que Israel bombardeie, ou se ela fique quietinha e pare a bombardeia. E aí Legenda Adriana Zanotto